Racismo na América. Educação. Os negros são mais burros que os brancos. Vídeo número 7. Estou em Arquiladrive, em Glewold, Illinois. Este é um bairro negro afro-americano típico ou comum. No entanto, a cidade de Glewold não é uma cidade totalmente negra ou afro-americana. Nos anos 70 e 80, quando os negros começaram a se mudar, os brancos começaram a se mudar. Agora, hoje, os brancos estão voltando para as áreas negras porque descobriram que para uma casa do mesmo tamanho em um bairro branco, as casas no bairro negro custam metade. Assim, eles podem obter muito mais pelo seu dinheiro em uma área preta. Além disso, as áreas pretas são seguras e nossas escolas são tão boas quanto as áreas brancas. Esta casa é uma casa de 5 quartos e 3 banheiros que custou 300 mil dólares. Ao longo das décadas, muitos criaram razões para justificar suas ações. Ações onde não há justificativa. Por exemplo, em 1994, um professor de Harvard publicou um livro chamado Tibio Curvy. O livro tentou justificar por que algumas nacionalidades são mais inteligentes do que outras. Porque ele era um professor de Harvard deu credibilidade ao seu livro. O problema era que, quando se examinava os dados que usava, descobria-se que ele usava apenas os dados que justificavam sua conclusão e rejeitava o resto. Assim, isso desacreditou o seu livro e provou que é um livro racista. Ao longo das décadas, muitos usaram métodos criativos para manter as pessoas de cor deprimidas. Vou contar minha história e o que vivi, e também vou contar o que outros negros vivenciaram. Todas essas histórias são sobre educação e esportes. No entanto, antes de começar, você deve levar em conta o seguinte. Primeiro, as crianças não sabem o que deveriam saber ou o que deveriam aprender. Dois, os pais confiam no sistema escolar para ensinar seus filhos igualmente, especialmente se seu filho negro estiver na mesma sala de aula que crianças brancas. Três, muitos pais negros acreditavam que as escolas brancas dariam a seus filhos uma educação melhor do que as escolas negras. Da terceira série ao ensino médio, eu ia principalmente para escolas brancas, e eles também levavam crianças negras pobres para frequentar essas escolas. O que eu não sabia era que do terceiro ao oitavo ano, nessas escolas predominantemente brancas, muitas crianças negras não aprendiam matemática. Não aprendemos a fazer divisões longas, frações ou decimais. Você tem que fazer a pergunta, como pode uma criança que vai à escola todos os dias por cinco anos não aprender nada? A resposta é que o sistema educacional foi projetado dessa maneira. Assim, da quarta à sexta série, sem provas de revelamento, a escola colocou as mesmas crianças negras e nenhuma criança branca em aulas de reforço onde não aprendemos 100% nada. Eles não tentaram ensinar nada. Além disso, da quarta à sexta série, a escola colocou as mesmas crianças negras, e crianças brancas muito pobres, com o mesmo professor. A única coisa que esse professor nos ensinou foi história da arte e nada mais. Não me lembro de ter uma aula de matemática para a sétima série e oitava série. Coisas como essa estavam acontecendo em toda a América. Cada sistema escolar usava um método diferente, mas o resultado era sempre o mesmo. Eles levaram as crianças negras de ônibus, mas isso não significa que eles estavam ensinando alguma coisa às crianças negras. No verão antes de eu cursar o ensino médio, minha mãe me matriculou na escola de verão em uma escola só para negros em Chicago. Esta é a escola que frequentei naquele verão. Uma das minhas tias era professora nessa escola, e era por isso que eu podia frequentar a escola de verão nesta escola primária. Em duas semanas, aprendi divisão longa, frações e decimais. Assim, do terceiro ao oitavo ano, nenhum professor da escola branca que frequentei tentou me ensinar alguma coisa. Deixe-me mostrar-lhe o bairro. Esta área é 66 Street, Sol Racine Avenue em Chicago e Illinois. Este é o parque que fica ao lado da escola. O parque é chamado Obden Park, e este é um grande parque. Vou lhe mostrar a piscina onde meus primos e eu nos divertiríamos. Uma das minhas avós, algumas das minhas outras tias e tios viveram nesta área. Infelizmente, como muitas áreas negras, esta área foi devastada pela crise financeira mundial do ano de 2008 e ainda não se recuperou. Uma das minhas tias trabalhava como telefonista. Nos anos 70, quando havia telefones públicos, as telefonistas podiam ouvi-lo antes de atender a chamada. Minha tia me disse que ouviu alguns homens planejando um assalto. Depois que minha tia terminou de ligar, ela chamou a polícia, e a polícia estava esperando pelos homens. Eu me pergunto se esses homens já descobriram como a polícia sabia. Além disso, como telefonista, minha tia pegou o marido dela traindo. Quando cheguei ao ensino médio, meu primeiro ano do ensino médio, a escola ainda me colocava em aulas de reforço de matemática. Não me lembro qual era a minha nota. Tudo o que me lembro é que estava zangado por ser colocado em uma classe abaixo da minha capacidade. Um dos meus diplomas universitários é em matemática e estatística. Além disso, eu tenho dois mestrados. Assim, como muitas crianças negras, não éramos alunos preguiçosos que não queriam fazer o trabalho. No entanto, quando comecei a faculdade, não conheci a estrutura de um parágrafo ou gramática. Assim, muitos estudantes negros começaram a faculdade com déficit. Por causa disso, muitos de nós tivemos um longo caminho para alcançar os estudantes brancos. Meu amigo João foi para outra escola. João é negro, e a escola que ele frequentou também era principalmente branca. João tinha um problema com a física do ensino médio. João foi até o professor e pediu ajuda. Por mais que pedisse ajuda ao professor, João não conseguia entender física. Quando João estava na faculdade, ele fez física. Foi quando João percebeu que seu professor branco de física do ensino médio, propositalmente ou intencionalmente, omitiu informações ou estava enganando. E é por isso que ele não conseguia entender física. Quando eu estava na faculdade, comecei na engenharia. Em uma de minhas aulas, eu estava tendo dificuldades em entender como trabalhar os problemas. Fui ao assistente do professor para obter ajuda. O professor assistente ficava me dizendo que ia me mostrar um atalho de como resolver os problemas. Eu estava tipo, como você pode me mostrar um atalho antes mesmo de eu entender como fazer o básico? Fui ao professor e ele não ajudou. Eu fiz isso muitas vezes. Eu até disse ao professor que seu professor assistente só nos mostraria atalhos antes que entendêssemos como fazer o básico. O professor não fez nada. Tive que largar a aula. Na pós-graduação, eu era assistente de um professor de finanças. Então eu sei que o assistente desse professor de engenharia e o professor estavam intencionalmente tentando não ajudar. É por causa de coisas como essa que muitos estudantes negros nunca foram para a faculdade ou abandonaram a faculdade. Assim, há muitos alunos pretos e pardos que poderiam ter conquistado muitas coisas se tivessem a oportunidade. Portanto, os negros não são mais burros do que os brancos. Foi o fato de que o campo de jogo não estava nivelado, e eles colocaram obstáculo após obstáculo em nosso caminho. E é por isso que muitos estudantes negros desistiram. Foi assim no esporte. Contanto que você jogue futebol ou basquete, não há problemas. No entanto, em esportes como ginástica, tênis ou hockey, eles não queriam treiná-lo ou treiná-lo. Eles foram muito criativos em seu racismo para impedir que você fosse treinado. Meu treinador de ginástica do ensino médio fazia com que alguns dos garotos brancos fossem à sua casa, onde ele tinha alguns equipamentos de ginástica. Muitos outros atletas negros que eu conhecia tinham histórias semelhantes. É por isso que nos anos 70, 80 e 90, você não via quase nenhum atleta negro na ginástica, tênis, natação, golfe ou hockey. Agora eles dirão que não são racistas ou preconceituosos e mostrarão a estudantes negros ou pardos quem eles ajudaram. O símbolo de 10%. Eles dizem a esses 10% de estudantes pretos e pardos que eles são especiais, que não são como os outros estudantes pretos ou pardos. Os outros alunos pretos ou pardos são preguiçosos, não querem trabalhar, ou querem tudo entregue a eles. Esses 10% simbólicos se tornaram conservadores, enquanto os outros 90% se tornaram liberais. Você pode ver esses 10% simbólicos em programas de televisão a cabo, como o noticiário da Fox. Além disso, todos eles odiavam Obama. Obama não fazia parte desses 10% simbólicos, e é por isso que ele cresceu como um liberal. Obama se formou como o melhor de sua turma em Harvard, então eles não poderiam dizer que ele só entrou em Harvard por causa da ação afirmativa. Ação afirmativa não significa que eles diminuam os requisitos. Você ainda precisa atender a todos os requisitos como aluno ou funcionário regular. A ação afirmativa significa apenas que eles vão deixar vagas para pessoas de cor e mulheres. No passado, negros e pardos não sabiam como se inscrever em universidades como Harvard ou precisavam economizar antes de poderem se inscrever. Isso tudo significava que, no momento em que se candidatassem, todas as manchas teriam desaparecido. Em relação ao emprego, negros e pardos podem ter 20 entrevistas com 20 empresas diferentes antes de serem contratados para um emprego. Enquanto um homem branco teria que passar por apenas 5 entrevistas antes de conseguir um emprego. Além disso, muitos gerentes brancos jamais contratariam um negro ou pardo, por mais qualificado que fosse. Alguns gerentes brancos podem querer, mas ficariam com muito medo porque isso poderia afetar suas futuras promoções. Além disso, a maioria das mulheres profissionais negras nunca contratariam um homem negro. Muitos negros e pardos nas décadas de 70, 80 e 90 obtiveram seus diplomas universitários e de pós-graduação. Todos nós conhecemos e experimentamos todas as coisas racistas que continuaram nós segurando. Além disso, muitos de nós agora têm dinheiro. Assim, quando se trata de nossos filhos, sabemos o que fazer. É por isso que agora você vê negros e pardos em esportes como ginástica, tênis, natação e hóquei. Obrigado por assistir. Clique no botão curtir, inscreva-se, deixe um comentário e compartilhe este vídeo. Para todos os meus espectadores estrangeiros, a maioria dos softwares de tradução não é 100% precisa. Então, desculpe qualquer erro. Para uma cópia gratuita da minha música, vá para o meu site. Lembre-se, minha música é apenas música de fundo. No momento, minha música é gratuita, mas se eu tiver que começar a pagar por serviços extras, talvez precise definir um preço para um download. Se você quer saber como criar sua própria música, então vá ao meu outro canal do YouTube e procure a palavra GarageBand. Criar sua própria música é fácil. Eu fiz isso e não consigo tocar um instrumento musical. Se você quiser saber como traduzir um vídeo para outros idiomas, acesse meu outro canal do YouTube e procure a palavra Traduzir. Os links estão na descrição abaixo.